Gente, antes do vídeo começar, eu vim recomendar esse site pra vocês chamado Todo Roblox. E nesse site tem várias dicas e também tem códigos pra conseguir itens, animações e outras coisas grátis. Eles têm várias dicas de como conseguir Robux de uma maneira simples e segura. Pra gente que gosta de Roblox, é muito legal esse site porque eles têm várias dicas lá. Então depois deem uma passadinha lá. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Beijinhos e vamos pro vídeo. Vamos lá pedir pra mamãe Bianca. A gente pode ir lá na casa da tia, né? Ela tá grávida, a gente pode brincar com ela. Ai, vai ser legal. Então vamos lá pedir pra ela? Aham. Mas será que ela vai deixar a gente ir? Eu não sei, tomara. É, talvez, né? Vamos lá perguntar. Vamos então, vamos lá. É, ô mãe. Oi, meninas. A gente tava... Se foi questão de comida, eu ainda tô fazendo, tá? É, não, não, calma. Não é isso não. É uma perguntinha, mãe. A gente quer muito ir lá na casa da tia. Deixa a gente ir, por favor. Hum, não sei, meninas. Eu ainda vou conversar com a tia de vocês, tá? Mas se ela deixar, tudo bem, né? Se não der trabalho pra ela, porque vocês sabem, agora que ela tá com um bebê, tem muito mais preocupação. E vocês não são tão comportados assim não, hein? Mãe, a gente é comportado assim. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Mas depois eu converso lá com ela, tá, meninas? Agora deixa eu voltar a fazer minha comida. É, 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 é. O que é isso, Bianca? Ela deixou. É, que bom. Tá, mas agora, olha, vamos lá arrumar nossas coisas. A gente também tem que pedir pra tia, né? Porque se a gente não puder ir, imagina como vai ser. Não, tia legal, ela vai deixar. É, então tá bom. Vamos lá arrumar nossas coisas. É, vamos. Meninas. Oi, mãe. Olha, tem uma novidade pra vocês, né? Vocês estavam tanto querendo saber se vocês iam pra casa da tia de vocês. Então, eu liguei pra ela Conversei, expliquei tudo O que iria acontecer E ela falou que por ela Pode ser, pode trazer Pode? Então quer dizer que vocês vão pra lá Então tá bom Que bom que a gente arrumou nossas coisas Você leva a gente lá, mãe? Claro, menina, vocês não vão sozinhas, né? É, claro Só vou desligar lá o fogo pra não ficar ligado Tá bom, tá bom, a gente vai esperar aqui embaixo Eu adoro ir lá na casa da tia Olha, se eu pudesse, eu iria lá todos os dias Ai, sim, nossa Prato, meninas Ai, obrigada, mãe Não, ei Oi Calma, espera aqui Oi, mãe, pode falar Olha, não quero bagunçando Eu não quero a tia de vocês reclamando comigo, tá bom? Tá bom, mãe, pode ficar tranquila Quando foi a última vez que a gente fez bagunça? Não quero saber a resposta, mãe Tá, mãe Tia Tia, abraça a porta Tia Oi, meninas Pode entrar Tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome Tô com fome Mas já? Tá com fome? Não tô comendo em casa Calma, Bianca Vamos primeiro conversar Como você tá indo, tia? Ó, já vi que você arrumou toda a casa pro bebê, né? Gente, já vai... Já vai nascer logo, logo Ou vai demorar ainda muito? Essa cadeira aqui é pra mim? Não, é pro bebê Ai, deve ficar aqui Tá bom Cuidado pra não quebrar, hein? Não tem quebrar Sim, mas olha, sinceramente É melhor sozinha do que mal acompanhada E eu tô muito bem com o meu filho que vai nascer Mas e aí, tia? Qual que vai ser a programação de hoje? O que a gente vai fazer? Muitas coisas Então tá bom Tava pensando aqui em sair e passar em algum lugarzinho pra, né? A gente comer alguma coisa Hum, verdade Pode ser, tia Por mim, tá ótimo Eita, comida Eu quero Ai, meu Deus Você é apaixonado por comida, né, Bianca? Bianca, sai da cadeirinha Essa cadeirinha do bebê, né? Não nosso Ai, mas agora eu vou ficar aqui no lugarzinho do bebê Quando o bebê não chegar Ai, eu vou ficar aqui Porque aqui, ó É relaxante, alto e legal Oh, meu Deus Mas e aí, Bianca? Não vai descer dessa cadeira pra gente ir lá Pra comer alguma coisa? É E você que gosta de comer bastante, né, Bianca? Então, essa menina só pensa em comer É, tia Eu só posso colocar uma roupa mais leve? Ah, vamos lá, gente Vamos trocar Fiquem tranquilos Vamos lá Essa menina tá tranquila, tá, ó Refrescante Essa menina vem de calça, ela é doida É, hoje tá quente Tá quente E hoje a gente vai andar bastante, então Andar? Tia, eu vim aqui pra comer e ficar deitada Ei, que isso A gente tem que se exercitar Andar, mexer as pernas Articular Nossa, tá Não, pera Não quero malhar, não Não Eu vou lá trocar minha roupa Calma aí Pronto, troquei minha roupa Coloquei uma roupa mais leve Porque assim dá pra comer Dá pra sair Eu não vou sentir calor Vamos lá? Bora Olha, tia Como a gente tá balançando Vocês rodam muito, viu? Fica balançando demais esse negócio Mas, olha Vocês não querem comprar algum não doce? Tem bem ali Não, eu quero Calma aí Eu quero Ai Vamos lá Vamos Tia, eu pulei do balanço agora e meu pé tá doendo Eita Tá vendo? Tem que tomar cuidado Minha amiga Vê qual você vai querer Hum, eu vou querer Eu quero todos Esse aqui Esse, então pega Hum, olha que tão doce É uma maravilha Ó, pronto, meninas Ó, já que vocês brincaram muito Que tal a gente andar um pouquinho pela cidade, hein? Aí vocês verem onde vocês querem ir Pode ser Por mim tanto faz Então vamos Então vamos Hum, vamos por ali, olha Vamos aqui, ó Vamos, vamos Com certeza Ai, tia Ai, eu me diverti muito Hum, que bom Entrem aí, meninas Vem, Bianca Vai ficar aí fora, é? Ah, é o que eu tava vendo O ar aqui, quem? Oh, meu Deus Esse vento Batendo no meu rosto Maravilhoso Perfeito Bom Muito bom Tá bom, tá bom Tá bom Já entendeu Já entendeu É, e aí, gostou também, Bianca? De ter passeado Eu amei, 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 amei muito Nossa, eu amei muito É, a gente aproveitou muito Mas, tia, o que a gente vai fazer amanhã? Nossa, amanhã a gente vai aproveitar mais que hoje Eu já Já programei tudo Sério? Ah, então tá bom Sim Olha, tia Os dias que a gente passar aqui A gente vai aproveitar muito Isso eu tenho certeza Amém Ó, logo, logo Vou fazer a janta Depois de fazer a janta Vocês vão tomar o banho de vocês, né? Hum, porquinhos E aí E aí, dorme Tá bom Eu vou tomar meu banho, tia Tá bom Meninas Vem comer Oi, tia Nossa Quanta coisa É, panquequinha Tacos Pra vocês Porque, ó Vocês tem que ficar bem reforçada na comida Entendeu? Porque a gente vai andar muito Que delícia Hum, tá uma delícia mesmo E depois A gente vai lá no hospital Pra ver alguns exames Sobre o bebê Hum, tá bom Mas, claro Se vocês quiserem comigo Senão eu deixo vocês lá no shopping Não, a gente quer sim, tia A gente quer ver o bebê Muito bebezinho Tá bom E depois Levem roupa de banho já Porque a gente vai lá pra praia, tá? A gente vai? Vai Então tá bom Pronto, tia Já peguei minha bolsa Vamos lá? Hum, vamos Bora todo mundo então Vamos lá, pessoal Bora Olá, tudo bom? Vim fazer meus exames de rotina Meu nome é Fátima Ok? Posso entrar? Ah, sim É por ali Sala 2 Ah, claro, claro Ok, obrigada De nada Bons exames Obrigada Olha, seu bebezinho está bem Tá bom Ela está com saúde Tá bom Fica tranquila Continua fazendo É tudo que você está fazendo Exercício Tá bom, querida? Ok, então Tudo entendido Muito obrigada Pelo visto é meu priminho Ou minha priminha Vai nascer saudável É E como? Vai, vamos meninas Vamos lá Agora vamos aproveitar Vamos na praia? Vamos Ai, eu estou adorando Aqui a praia, tia A gente está aproveitando Tanto esses dias E como estamos aproveitando? Acho que eu não aproveitava Assim tanto faz tempo, hein? Ai, eu também Ai, meninas Essa água está muito boa, né? Ai, boa demais Poderia ficar aqui pra sempre Ai, sim Eu confesso que eu também Aqui está muito bom Uhum E como está? É, então Eu estava pensando aqui, meninas Depois que tal tomar um picolézinho? Hum, pode ser A gente pode ir lá Toma um sorvete Hum, esse calor é uma maravilha É? Ai, meninas A gente fez muita coisa hoje, né? Aproveitamos Aproveitamos muito O que vocês acharam? Ai, eu gostei, tia A gente descansou A gente brincou Aproveitou muito E aí? E você, Bianca? O que achou? Ah, eu achei legal Muito legal Hum, que bom Olha, gente Depois que a gente Terminar aqui de tomar sorvete A gente vai lá pra casa E vamos dormir, tá? Hum, tá bom, tia Eu já estou cansada Tá ficando tarde Saímos hoje o dia inteiro Ai, pior que é verdade Eu também terminei E você, Bianca? Ah, terminei Só estou, ó Com esse restinho E pronto Coloquei tudo dentro da boca Ah, meu Deus Ótimo Então vamos Vamos Ai, eu já vou dormir Tá bom, meninas Tudo bem, nossa Então vamos trocar roupinha antes, tá? Tá bom Tá bom Ah, eu já vou ficar com a roupa mesmo Ai, eu já vou dormir Boa noite, Bianca Boa noite E aí, meninas Estão aproveitando Assistindo TV? Olha, eu só vou ir pra casa Mas, ó Quando eu terminar A gente vai lá Brinca, se diverte Sai Como vocês quiserem, tá bom? Tia, tem certeza que você Mas tem certeza que você não quer nenhuma ajuda? Não Não Aproveitem aí assistindo Então tá bom Ah, tia Não sei não Eu acho melhor a gente ajudar Alguma coisa Não Mas a gente Oh, Clara Não precisa De verdade Mas, tia A gente já tá ficando aqui Clara Não precisa É sério Tá bom Tá bom Eu vou ficar aqui assistindo Obrigada, tia Tá bom De nada Ah, que legal ficar aqui na casa da tia, né, Bianca? Muito legal Eu gosto Eu também Eu adoro A gente pode ficar aqui descansando Às vezes até a gente oferece, né? Pra ajudar alguma coisa Mas ela nunca aceita Vamos fazer o quê, né? Não vamos fazer nada, né? Não Limpar aqui Que eu preciso Aqui também Nossa, me escorreguei Tia, que barulho Meu Deus, tia Ai, minha barriga Ai, a gente precisa chamar uma ambulância, Bianca Deixa eu ligar aqui Tá bom Vai ligando aí Chamando, chamando Ai, atende, atende, atende Bianca, ninguém tá atendendo E agora? O que a gente faz? A gente não pode dirigir Porque a gente é de menor E também a gente não sabe dirigir Óbvio, né? Pior que a gente não pode mesmo Bianca, tive uma ideia O quê? A gente leva ela de carrinho de golfe Carrinho de golfe A gente pode dirigir A gente sabe dirigir mais ou menos E é o que a gente pode Tá bom Não tem o que fazer Então é melhor, né? É, tenta levantar que eu pego ela Mas você dirige, tá? Tá Então tá bom Vou lá pegar o carro Tá bom Bora lá Você tá segurando bem ela? Tô, tô segurando Vamos rápido Meu Deus Então tá bom Eu tô indo Tô indo o mais rápido possível Ai, vamos lá Bora, bora Ai, tia, tá pesada Ai, não tem ninguém aqui na excepção Ai, meu Deus do céu Ninguém tá aqui também? Nossa, ninguém tá atendendo Cadê os médicos aqui? Nossa, tá vazio Não tem uma pessoa sequer Não mesmo É, pelo visto a gente vai ter que ir em outro lugar Tem um hospital aqui perto Quer dizer, não é aqui perto, né? Você vai ter que dirigir Vamos ir longe Mas só que eu vou tentar chegar lá Você sabe me explicar mais ou menos onde que é? Porque eu acho que eu vou ficar perdida Ó, segue reto Vai seguindo reto Tá Isso, vai seguindo reto Isso Ai, agora você vira, vira Agora Isso Tá, agora vai indo reto Vem, gente, entra Olha, fiquem aí Já sei o que eu vou fazer Ai, deixa eu pegar aqui uma cadeira de rodas Pronto Ai, meu Deus Vem, senta aqui Pronto, olha Agora você vem E olha Nem ligo se aqui tem ou não Algum enfermeiro Algum tipo de coisa A gente Nós mesmas vamos ajudar você, não é mesmo? É, verdade A gente vai conseguir Agora vamos É alguma dessas salas É aqui Sala de exame É, vamos nessa mesmo Ai, meu Deus Tá bom Vamos aqui mesmo Não tem outro lugar Então bora É, senta aí É, senta aí, senta aí, tia Ai, tá doendo muito, tia Ai, sim Meu Deus Ó, calma A gente vai conseguir te ajudar, tá bom? Ó, eu vi numa série Eu assisti muito séries Essas daí de hospital Ai, como? Gente Gente, a gente tem que levar isso a sério Isso não é série Eu sei Mas tô falando Eu vi numa série Então eu vou tentar fazer mais ou menos, né? Ó, tia A gente não sabe aqui de nada Será que essa sala aqui é boa pra isso? Gente, eu acho melhor a gente ir em outra Eu não sei Você que sabe Se você quiser ir nessa sala A gente tenta Ou em outra sala Vamos em outra Vem, tia Vem, vem, vem Vamos tentar procurar uma melhor Essa aqui é muito pequena Aqui, ó Aqui tem elevador Dá pra gente ir Vamos no segundo andar Ai, meu Deus Rápido, rápido, rápido Ó, aqui tem sala de operação É PACU Que eu não sei o que é isso Cuidado de longo prazo Cafeteria Vamos procurar uma aqui Aqui, aqui é É sala Não, não Isso aqui é Outra sala Outra sala? Outra coisa? Escritório, não Ai, meu Deus Vamos rápido Eu acho que é no terceiro Você não acha? Ai, eu já sei A gente tem uma Vem cá, vem cá, vem cá Ai, meu Deus Aqui, ó Sala de operação Senta aí, tia Senta aí Ó, vamos lá A gente precisa aqui, ó Luzes É Máscara de oxigênio Eita, não sei nem se precisa disso É, a gente precisa de luva Luva, luva Aqui Luva, luva Pelo amor de Deus Ai, meninas Deixa eu ver se precisa Deixar alguma coisa Coloca a máscara também Tá, vamos lá A gente vai conseguir Calma Ó, tia Eu vou trazer uma roupa Mais folgada pra você Porque aí vai ser melhor Pra você, tá? Espera aí Ó, ajuda ela Ajuda ela Coloca luva e máscara Tá bom, tá bom Tá bom, vou deixar Pronto, tia Já colocou Agora no jatá O que aconteceu, gente? Ó, você vai ter que fazer força, tá? Porque olha No jatá 3, 2, 1 E vai Ai, meu Deus Deu tudo certo É, e aí Você tá bem? Que bom que deu certo Deus, é a coisa mais lindinha Ai, meu filhinho É, e é um menino Muito lindo É, o meu priminho Incrível Oi O que que tá acontecendo aqui? É... Então É... Moça A gente fez o parto do nosso primo É, a gente fez o parto do nosso primo Porque não tinha médico aqui A gente já tinha ido lá na nossa cidade Não deu certo A gente veio nesse daqui E a gente só veio e fez o parto Moça, desculpa Meu Deus do céu É sério isso? Vocês, meninas Olha, parabéns É que eu vi bastante séries, sabe? Ah E aí vocês fizeram o parto dela? Da tia de vocês vendo séries Não, mas é porque, olha Mas a gente só fez isso porque não tinha médicos Meninas, mas eu tô impressionada com vocês Vocês fizeram tudo e ainda conseguiram tirar a criança dali Da barriga dela Gente, ó Parabéns, eu tô muito chocada É, foi um pouco complicado Tirando a bagunça que vocês fizeram O parto foi perfeito O que que é isso? Amei É, sério? Nossa, que bom É, olha Mas por favor Não façam mais isso, tá? Ai Pode apostar que a gente nunca mais vai fazer É, olha Eu só vou precisar ver alguns exames do bebezinho Pra ver se tá tudo bem com ele Tudo saudável Mas, ó Pode continuar aí conversando Tá bom? Tá bom Já volto Tá bom, vai lá Ai, tia Meu Deus, eu não acredito Deu tudo certo É? Eu falei que a gente ia conseguir? Então Deu bom, hein? Meninas Nem deu tempo, né? De agradecer vocês Foi tanta emoção Nem precisa, tia Um e de nada Olha Então Eu queria agradecer vocês, tá meninas? Vocês foram muito corajosas de fazerem isso Eu acho que se não fosse por vocês Eu não teria conseguido Nossa, tia Porque eu nem tinha parado pra pensar nisso Mas, ó O bom é que deu tudo certo Vamos pensar nisso É Agora vamos esperar a enfermeira, né? Vim com o priminho de vocês Pra vocês conhecerem melhor Tá bom Ai, meninas Esse daqui é o Theo Olha que lindinho Ai, gente É muito lindinho, né? Ai, que fofo Olha que fofinho É linda, né? Ai, gente Olha, agora a gente tem que voltar pra Burkhaven, hein? Depois desse perrengue Eu quero só descansar E eu acho que vocês também, né? É, eu também Ai, eu quero descansar, viu? Hoje foi bem corrido Mas, pelo menos, deu tudo certo E a gente conheceu o Theo Alguns meses antes Uhum É Mas, pelo menos, ele tá saudável Isso que importa Isso é verdade É você quer ir pra Burkhaven agora, tia? Ai, pode ser, pode ser Então vamos pra lá Olha, eu vou pedir pra minha mãe vir buscar a gente, né? Porque é melhor Tá bom Ai, muito obrigada, meninas Vamos Não precisa agradecer, tia Vamos lá Vamos Eba, vamos Ô, tia Eu peguei aqui a mamadeira do Theo Obrigada Ai, gente Vocês estão passando os dias aqui Estão me ajudando tanto Nossa Primeira vez sendo mãe, né? Então é uma experiência nova Né? Né? É, a gente gosta de ficar aqui E como a nossa mãe Ela tá viajando ao trabalho mesmo É bom que a gente não fica sozinha em casa Né mesmo, Bianca? Então, né? Ai, nossa Vai ser legal Olha, eu tava pensando, gente Quando o bebê foi dormir Eu tava pensando Então a gente fazer uma guerra de travesseiro Pode ser Por que a gente já não faz agora? Pode ser Eu quero Que bom Por que a gente não faz agora? Ele não tá dormindo Então acho que vai ser um pouco Primeiro que ele não vai entender nada Segundo que ele vai chorar, né? Que ele não vai entender Ah, é verdade, né? Então vamos esperar ele dormir Ei, Theo Sim Colabora e dorme cedo, tá? Ai, meu Deus Claro Calma que é a mamadeira Gente O Theo dormiu Guia de travesseiro? Com certeza Ai, que legal Ei, mas eu tava pensando É, gente Não é melhor a gente fazer de noite Porque ele vai dormir direto Porque se fizer agora Ele não vai acordar É verdade É que ele acabou de dormir É verdade Se ele escutar qualquer barulho Ele pode acordar, né? Então vamos fazer um tempo só, gente Vem, a gente pode preparar bolo Tá bom Epa, bolo Nossa, eu tava com fome Minha lombriga tava Ah, meu Deus Ai, meninas Vocês são demais Quando que você não tá com fome, né? Dona Bianca É, quando, né? Ó, mas Já que você gosta tanto assim de comer Me fala aí Um gosto de bolo Alguma coisa que a gente pode fazer Bolo de ninho com morango Bolo de Troux De bom Bolo de Bambão Com cobertura De ninho Com brigadeiro de chocolate Ah, esse daí eu não sei fazer É, acho que vai ficar muito doce, não? É, também Eu tava pensando aqui Um clássico Bolo de cenoura Cobertura de chocolate Isso O clássico Então vamos fazer? Vamos, lógico Vamos lá Eu vou pegar aqui os ingredientes Só não pode falar alto Pro hotel não acordar Tá bom E gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau Próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos 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 Tchau Tchau